Hello, pessoal! Nós estamos aqui hoje para começar mais um vídeo para o canal. Nós estamos no carro e nós estamos indo num lugar de crianças brincar. E é muito legal lá, eu acho. E eu vou mostrar tudo para vocês. Se vocês gostarem do nosso vídeo, deixa o que, Sossô? Deixa muito like, a gente vai tentar explicar tudo como funciona. É, as amigas estão aqui do lado. É tipo uma casa, eu vou virar aqui para vocês verem. É tipo uma casa e lá dentro tem só coisas para as crianças brincarem. Bom, vamos entrar porque eu também não conheço e vocês vão conhecer comigo. Olha lá, gente, tá vendo? My Tiny Town. Minha pequena cidade. Vamos lá ver o que tem lá dentro, né, Sossô? Aham. Oi, agora você encontrou com as amigas? Sim. E já já vem mais um amiguinho também para brincar, o Ian. Vamos lá? Vamos ver como é que é, Sossô? Eu tô ansiosa. Tá ansiosa? Be careful, segura a porta, Ceci. Olha, gente, que máximo! Olha, a gente passou, pagou. Olha que fofo aqui, gente. Hey, you! Hey! Nossa, que legal! Elas vão brincar de pé porque tem em casa, dá uma olhada. Vamos conhecer tudo primeiro? Depois a gente volta. Gente, tem um camarim aqui. Com casa, com cozinha. É muito legal. Vamos conhecer primeiro, Sossô? Depois a gente volta. Eu vou contar aqui para vocês. Custa 10 dólares por criança, né, Ceci? Olha, Sossô? Olha, que demais. Aqui é para bebezinho, ó. Aqui é para bem bebezinho. O supermercado! O supermercado! Gente, olha isso, Carol. Coisa fofa do supermercado. Muito lindo, Sossô? Vamos ver a casinha. Que fofo! Olha ali, ó. Gente, eu tô apaixonada. Olha os carrinhos! Tem carrinho aqui. É muito lindo. Tem! Então, ó. Como eu estava dizendo. Supermercado. Aqui é o cabeleireiro. Aqui é para fazer festas. Ele acabou de me mostrar. Está pronto para uma festa de amanhã, ó. Maybe o aniversário da Sossô pode ser aqui. Já gostei. Já amei, na verdade. Olha aqui. Aí, aqui, ó. Tem várias coisinhas. Pizzaria. Olha. Tipo, lanchonete. E aí, ó. Qual que vocês vão ser? Eu vou ser a doutora Olha, Sofia, tem vela Nossa, essa é linda Essa aqui é a Clara Acho que é pequena Mas é pequena Vamos ver, Solson Vamos por, vem cá Nossa, esse vestido combinou com seus laços Obrigada Você está uma verdadeira Prince Oh, Jesus Olha a doutora Brinquedos aqui Onde está, Sofia? Aqui Oi, filha Deixa eu ver você de Elza Meu Deus, como você está chique Escuta Você está amando? Uhum Segura, Sofia Vocês vão ficar tudo tontinho Uhum O cliente está esperando, né, Ian? Vai cortar o cabelo Olha, gente, tem coisa de menino Para cortar cabelo de homem Ela vai ser sua ajudante, Ceci Uma vai na tesoura e a outra vai na máquina Cuidado com a orelha Eu estou tão apaixonada no caixa aqui No caixa não No supermercado Que eu vim filmar os detalhes Que eu vim filmar os detalhes para vocês Uma foto E ela está com medo Porque diz que é uma cadeia Não quer de jeito nenhum É muito fofo Mas ela falou que é uma cadeia Ela não quer Oi, moça do caixa Oi Tudo bem? Tem suquinho para beber Ah, tem suquinho Uau Que legal As cafezeiras de plantão A Carolis nem era a cafezeira Agora ela está Gente, eu achei uma máquina de café aqui Um dólar Claro que eu ia tomar café, né? Óbvio Ô, gente Não me desça, Titi Essa molecada não me desça Brincar Isso merece Eu vou filmar o que está escrito Pode filmar aí Kids homens Mas, ó Verdade seja dita Você não está dentro Eu não estou 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 dentro Eu estou dentro Eu estou dentro Eu estou dentro Eu estou dentro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma